As pessoas em Israel, elas reconhecem que foi um erro devolver a Península dos Sinais sem forçar esses caras a serem integrados no Egito? Se discute abertamente dentro de Israel a possibilidade de pagar para algum país islâmico receber essas pessoas, isso não é discutido, não? Tem vários países, inclusive, islâmicos que não são reconhecidos nas comunidades internacionais, Somalilândia, dependendo da grana, recebia essa galera em alta e resolvia isso, não, não, hein? Eles não querem, você não está entendendo. Somalilândia? É, vou encerrar aqui a Argentina e aqui para a guerra. E falar aqui com a Desirê. Desirê, você está ficando muito na cobertura da guerra. Como a gente diz, aqui tem o filtro ideológico de parte da imprensa e fica sempre nessa dúvida, né? O próprio, eu não sei se foi o chanceler, foi alguém do time lá do Lula que até deu uma declaração sobre os reféns, né? Que o Hamas não deveria ter libertado. É o embaixador em Israel, né? Fazer essa declaração tenebrosa de que o Hamas, liberando os reféns, ficava sem moeda de negociação. Olha, Hamas, você está fazendo um péssimo negócio liberando os reféns porque aí Israel vai te atacar com muita força. E aí? Gente, olha, uma declaração completamente absurda. Eu mesma enviei um e-mail para a Embaixada Brasileira em Israel reclamando dessa declaração, reclamando dele. Eu aguardo que o governo de Israel chame o embaixador e o mande de volta para casa. Porque naqueles tempos do anão diplomático, né? Foi uma autoridade de Israel, usou essa expressão e depois pediu desculpas, né? Naturalmente, protocolarmente, mas isso, de fato, essa expressão plegou, né? O Brasil do Lula é sempre um anão diplomático, né? Olha, na verdade, agora eu dou até um pouco, graças a Deus, porque com as declarações do atual presidente, a minha vontade de entrar embaixo, dentro de um buraco, era enorme. Eu falava, gente, não precisa. Teve um dia que eu até falei assim, não, ele vai falar uma coisa boa, porque eu achei, ele estava começando a falar que o Hamas era uma organização terrorista. Eu estou assim, gente, agora vai! E aí ele só falou isso para poder dizer que Israel era mais terrorista do que o Hamas. Sabe, muito, muito complicado. Foram perigosas, foram altamente irresponsáveis todas as colocações do presidente brasileiro. Então, no final do assunto, eu estou dando graças a Deus que não é um anão diplomático, porque não faz nenhuma diferença para Israel o que o Lula acha ou deixa de achar. Bom, mas até eu posso perguntar para o Renato, porque o Renato, em termos de declaração e tal, me parece muito claro que o Lula tomou a posição mais, né? pró-Palestina, vamos dizer assim, talvez não pró-Ramás, mas pró-causa-Palestina, né? Pelo menos está turvo para mim. Ele, inclusive, recebeu e reabasteceu os navios de guerra do Irã sancionados pelos Estados Unidos, né? Ele já tomou o lado dele há muito tempo, né? Inclusive, a autoridade palestina, muito antes de reconhecer a existência do Estado de Israel e tudo mais, tinha espaço reconhecido como área diplomática em Brasília, no outro governo de Lula. É, a questão que Desirê estava falando da diplomacia é que, em muitos aspectos, a situação atual da faixa de Gaza também é uma falha diplomática de Israel. Como é que Israel devolveu ao Egito uma área maior que Israel, que é a Península do Sinai, sem impor que o Egito recebesse essas pessoas, né? Tipo, porra, 2018, 2019, aquele jornal que está registrado no Bloco Gênesis, ele já tinha como subtítulo que o Israel controlava militarmente a faixa de Gaza. Israel chegou lá e matou os vagabundos e tal e controlou a região há, porra, menos de 10 anos atrás, não é isso? E vai ter que voltar lá de novo, não é isso? Não vai ter que voltar lá de novo? A fecundidade de um lugar desse é o dobro da fecundidade média da África. Se a faixa de Gaza fosse um país, seria o país de maior fecundidade do mundo. Você pode matar todo mundo, os vagabundos lá, e daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, já vai ter usado outra tropa de vagabundos para morrer. Os líderes do Hamais não estão na faixa de Gaza. Eles estão até 5 estrelas lá em Doha, não é isso, Desirê? Eles estão de boa lá, não é isso? E junto da base americana, 20 quilômetros da base americana, não é isso? Ok? Eu só queria dizer para o João, porque ele disse que aparentemente, mas Israel tem um mapa, eu até postei esse mapa do mundo, países que são neutros, países que são pró-Palestina e países que são pró-Israel. O Brasil estava neutro, até acho que quando os civis que vieram de Gaza chegaram aqui, no dia seguinte o Brasil se tornou pró-Palestina. Ele foi para a cor vermelha. Só para você saber, o Israel conseguiu para a Palestina. Aquela cena do Lula, gênero de ministros recebendo os refugiados. Desirê, as pessoas em Israel, elas reconhecem que foi um erro devolver a Península dos Sinais sem forçar esses caras a serem integrados no Egito? Se discute abertamente dentro de Israel a possibilidade de pagar para algum país islâmico receber essas pessoas? Isso não é discutido, não? Tem vários países, inclusive, islâmicos que não são reconhecidos nas comunidades internacionais. Somalilândia, dependendo da grana, recebia essa galera em alta e resolvia isso, não, não. Hein? Eles não querem essas pessoas. Você não está entendendo. Somalilândia? O quê? Essas pessoas... O Egito não quer. Beleza. O Egito não quer. Porque, inclusive, já houve confronto armado. Teve uma época que o Egito permitia que essas pessoas ingressassem no Egito. Os caras arrepiaram lá. Agora o Egito não quer mais, não é isso? Mas pagando, não tem nenhum país islâmico que aceite essa galera? Não me parece. Porque todos os lugares que aceitaram ele, o Líbano, a Síria, o Egito, que já controlou Gaza também durante um tempo, todos eles não querem nenhum palestino. No início da guerra, o presidente do Egito deu uma declaração dizendo nenhum palestino vai entrar em território egípcio e eu espero que Israel jogue eles no deserto de Negev. Isso ele disse do lado do chanceler alemão Olaf, no próprio Egito. Acho que uma semana e meia ou duas depois do início da guerra. Ele fechou as fronteiras e disse que eles não entram. Então, eu... Ninguém quer, porque é um povo que onde eles vão, eles não se importam com a vida, eles não têm... Não, e são reféns, né? São reféns de um sistema teológico totalitário. São pessoas que foram educadas, que nasceram, que viveram. Ele não pode vender a própria casa, ele não pode emitir opinião, ele é tipo um cara da Coreia do Norte. Você acha que o QI do Brasil é uma desgraça 83? O QI médio lá é tipo 20 pontos menos, porra. Você vai fazer o que com a pessoa dessa? É como se ele nunca vivesse numa sociedade moderna, né? Você tá pegando um cara da Coreia do Norte, né? É muito difícil colocar eles em qualquer sociedade. Por isso é necessário uma resocialização, uma reeducação. Israel vai gastar-se muito dinheiro pra tornar a Gaza um local habitável, né? Com pessoas que realmente têm um nível de escolaridade intelectual possível de ser colocado com a outra sociedade. Mas isso vai ter que ser feito... É um jogo longo. Nem tirar eles de lá e colocar na Cisjordânia não se discute. Como é? Em Desirry. E no ambiente intelectual lá, não se discute despovoar essa região e mandar essa galera pra Cisjordânia. Não, também não. Faz pouca diferença, não. É porque Israel fica... Não, na Cisjordânia, pelo menos, já existe uma autoridade que reconhece Israel, ou não? Não, olha... Na Cisjordânia não tem uma autoridade palestina que reconhece Israel? O Fatah, não é ou não? Como? O Fatah, não. O grupo Fatah, não é? O grupo da Cisjordânia... São super pro Hamas. Não sei se vocês viram as últimas notícias, inclusive os prisioneiros libertos, né? Muitos foram da Cisjordânia. Três foram executados por ajudarem Israel. Executados e pendurados no muro e em postes. Com civis aplaudindo e filmando. Eles estão... Tem até uma pesquisa. Eles são pro Hamas, bem mais do que pro Israel na Cisjordânia. Eu não acredito que faça diferença. Não, eles... Eles querem que os dois se fodam, né? Israel se foda mais. Mas a questão é a seguinte. O PCC e o Comando Vermelho, eles são contra a polícia. Quando um cara do Comando Vermelho mata um policial, o cara vai matar ele, mas diz não. Você é um cara honrado, não é isso ou não? Uma das maneiras, inclusive, de você matar vagabundo na cadeia é você botar uma... 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 uma quadra de vagabundos e ficar botando de pinga a pinga o inimigo deles ali dentro. Quem vai entrando vai morrendo, não é isso? Eles não fizeram guerras entre eles. Eles são contra Israel, claro. Mas entre eles eles também se matam, não é isso? Geralmente, quem mais mata comunista é comunista. Quem mais mata islâmico é islâmico, não é isso? Quem mais mata, não é isso? Normalmente, eles se matam entre eles. Mais, inclusive, do que outros, né? É isso. O próprio islâmico, ele mesmo, tem os sunitas, tem os sunitas, os xiítas, tem a linha mais radical, tem a linha menos, mesmo dentro desses. Então, sim, eles mesmos, eles mesmos, se matam entre eles com muita frequência. Isso acontece muito na África, as pessoas não ficam sabendo, mas na África isso está acontecendo o tempo inteiro. A Arábia Saudita atacando o Iêmen, a Síria, né? O Afeganistão com o Irã, quase todo dia eles estão com tiro na fronteira, não é isso? O Afeganistão com o Irã, o pau está quebrando lá, quase todo dia morre gente, não é isso? E a guerra da Ucrânia não se fala mais também, né? A guerra da Ucrânia... Não, mas eles estão com o Afeganistão, quase todo dia morre gente, tem disputa de água, disputa de coisa, umas coisas que pra gente não é nada, pra eles, meu irmão, é quase pra morrer gente todo dia, né? Então, Desirê, o que a opinião pública acha que vai resolver é como? Vai fazer o que fez há 10 anos atrás, controlar militarmente e sair de novo, é isso? Como é que Israel pretende resolver isso? Olha, a opinião pública, você quer do povo ou você quer o que está sendo dito na TV? Na TV e nos jornais, não é isso que está propondo alguma coisa publicamente, propõe o que pra resolver isso? Ok, é porque a opinião do povo é uma coisa diferente. A opinião pública não é do público, né? Exato. É porque é o seguinte, o que eles dizem é que Israel, o que todo mundo quer, é que Israel pegue os reféns, todos possíveis, né? O máximo possível de reféns vivos, e ocupe Gaza e transforme Gaza, como eu estou dizendo, em um lugar limpo de terroristas, o máximo possível, e que Israel tome conta de Gaza. Mas eles já não fizeram isso várias vezes e não deu certo? Não vai sair de Gaza. Não vai sair de Gaza. Mas não foi isso que vocês fizeram das outras vezes? Na hora que Israel achou que estava pacificado, saiu e voltou, não é isso? Vocês já não fizeram isso várias vezes ou não? A definição de loucura não é fazer a mesma coisa, não é um resultado diferente, né? Mas qual que seria, Renato, na sua avaliação, então qual que seria a solução nesse caso? Despovoar. 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 Ou você fazer campo de refugiado e botando essa galera na mão da Cisjordânia, ou em outro país. Mandando pra Cisjordânia todo mundo. Essa galera comprar passaporte pros caras e tirar de lá. Mas quem vai receber? É que ninguém quer receber, né? Quem vai receber? A Cisjordânia. Inclusive, em troca de área de assentamento, eles aceitariam em alta. De pinga-pinga. Inclusive, eles mesmo iam matar os caras lá, que são inimigos deles. Os que fossem da organização e tal. Os caras do Fatah iam cortar, não é isso ou não? Inclusive, Israel garantia a livre passagem em duas estradas. Não tinha ideia. Antes de começar o conflito, o cara podia ir dirigindo da Cisjordânia pra faixa de Gaza, não é isso? Era muro e tal, mas era permitido, não é isso ou não? Inclusive, fizeram guerra entre eles. Eles fizeram guerra entre eles e o Hamas chegou... Cada um controlou o território que tinha maioria e eles pararam de fazer guerra entre eles, não é isso ou não? Inclusive, os civis de Gaza trabalhavam também em Israel, né? Tava uma coisa bem mais classificada, tinham vários acordos de paz, tá, gente? Os acordos de paz estavam extremamente avançados, inclusive com a Arábia Saudita, que foi um dos motivos que o Hamas deu pra atacar Israel, que ele não queria paz entre Israel e a Arábia Saudita. O problema é que não adianta você levar essas pessoas pra Cisjordânia, porque aí daqui a pouco essas pessoas crescem lá e aí tem outro ataque terrorista vindo da Cisjordânia, não vai ser de Gaza, vai ser da Cisjordânia, não. Não tem exatamente, assim, um... Não é isso. Mudar eles de lugar não resolve. Você tem que realmente... E cria um sentimento de mais ódio ainda. Se for um lugar, 5 mil quilômetros resolve, viu? Não, aí resolve. Se for um lugar, 5 mil quilômetros resolve. Ou se for um lugar onde o pessoal do Hamas vai chegando e morrendo, não é isso? Um lugar que o Hamas vai chegando e o cara que já controla a região, que o cara do Hamas for chegando gradualmente, o cara que já controla a região vai cortando, como se fala em cadeia, não é isso?